Bandido cara de pau, ele vem e assalta a conveniência, certo? Vai ali no posto e leva a grana. Na segunda vez, a mesma coisa, em menos de 24 horas. A polícia tá na cola. Reportagem. A funcionária está sozinha na conveniência no momento em que é surpreendida pelo criminoso. Ele entra com uma camisa enrolada na cabeça para que o rosto não seja filmado. O homem que chega logo na sequência é um cliente que se assusta com a situação. A atendente fica praticamente imóvel. E quando o ladrão faz ameaças, ela entrega o dinheiro. Ele chegou, eu estava no caixa, né? Aí ele chegou falando que estava na maldade e que seria um assalto. Na hora eu não acreditei, aí ele viu que eu fiquei em choque, daí ele foi e acionou de novo falando que era um assalto. Mesmo assim, eu continuei olhando pra cara dele sem reação. Na segunda vez que eu vi que ele ia entrar mesmo, eu peguei e passei o dinheiro pra ele. Ele fugiu rápido daí. Menos de 24 horas depois, outro roubo. O bandido está de capacete e a todo instante faz menção de estar armado. A caixa é obrigada a repassar o dinheiro que estava na gaveta. Em seguida, ele foge de moto. O posto de combustíveis fica na Avenida do Quinti Caxias, na área central de Londrina. E para a polícia civil, não restam dúvidas. O mesmo homem está por trás dos dois crimes. E tem um detalhe importante que pode ajudar na identificação do bandido. Repare que ele tem duas grandes tatuagens nos braços. Além disso, o ladrão é branco e, segundo as vítimas, tem o olho azul. Enquanto o homem não for preso, a sensação é de medo. Nós esperamos que a polícia pegue ele mesmo, porque a gente fica com medo, né? A gente vem trabalhar inseguro. 18h32. E a polícia segue na cola, então, pra tentar encontrar o criminoso.